Rádio Bandeirantes Ele bateu por cima da barreira No cantinho de meio No palmeiras Na marca de 16 minutos A tapa final do jogo Ayrton, Ayrton, Ayrton Camisa 13 Coritiba 1 Palmeiras É falta pro time do Palmeiras No pico esquerdo da grande área Marcos Assunção tomou distância Correu, bateu, é gol 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 O Palmeiras É Dimarcos Assunção com 10 minutos No fundo do mundo No Curitiba Na larga De 20 minutos É a tapa final do jogo O Palmeiras Empata Um leve desinho De Petinho que tava no lance E ele que tem tido Muita sorte Empatou o jogo Na cobrança da falta O Palmeiras Empata e agora o título Na Copa do Brasil Fica muito perto Leandro Quesada E eu vou arriscar O Palmeiras é campeão Pela segunda vez na Copa do Brasil José Silvério Só uma tragédia Tira o título do Verdão Curitiba tem que fazer